Bem-vindos ao Atal, vamos jogar Arfrens de Brave Exus. Ok, vamos para o evento de verão, um pouquinho tarde porque já é outra estação no hemisfério norte, mas enfim. Mas só falando sobre o banner, não vai ter vocação ao vivo porque eu não tenho o ticket. Primeiro de tudo você ganha um Moogle de uma unidade específica se você usa um ticket normal. Aí, 5% ou 10% se você usar um ticket 4 estrelas. Eu não sei, é capaz até que venha 5 e 10% ou usando o ticket normal, não sei. Mas com certeza vem algum Moogle extra. Aí temos duas unidades base 5 estrelas. Aloha Leswell e Seaside Nicol. O Aloha Leswell é um DPS que correnta com Divine Ruination, Orlandu, Agrias, Dark Veritas, Ryo, etc. E tem uma habilidade para cobrir ataque físico. Um pouquinho estranho isso, mas... Tem essa habilidade também. E o Seaside Nicol é um... É... Bardo. Que tem uma característica diferente. Ele... Totalmente defensivo. Tem várias coisas interessantes para a defesa. Mas nada para o ataque. É só coisa defensiva. Incluindo uma coisa que não existe nem no Japão. Que é... Tirar Imperil. É... Mas se não me engano, o... Ele, na verdade, rouba. Os debuffs e Imperil dos aliados. Tá meio ruim a conexão hoje. E... Rouba pra si. Mas se tira Imperil de todo mundo menos dele. E os TMRs... O... Do Nicol. É... Aumenta o ataque do equipamento quando... Usando duas armas. Ainda aumenta em 45 o ataque. O Super TMR dele é uma... Katana não elemental. Mais ou menos. É... Aí do Nicol é um cajado. Magia 125. Entre outras coisas. E uma roupa com magia 70. É... É melhor... Ter hobby do que roupa. Mas... É... Nenhum desses dois aqui... Nem pelo TMR, nem pelo Super TMR, nem por si... São coisas excepcionais. São dois... É... Dois unidades com alguns truquezinhos diferentes. Um... DPS com habilidade de tanque. Um... Bardo totalmente defensivo. Que pode tirar em peril. Ou seja, tem... Não são unidades horríveis, mas... Nada imperdível. Inclusive porque... Isso aqui não é um banner de tempo limitado. Eles serão... Eles foram adicionados ao... Pool normal de... Invocação. Depois que o banner acabar, vai estar no... É... Você pode usar o... Ticket para escolher unidades de cinco estrelas. Mais um motivo para... Não ser tão imperdível assim... Esses dois aqui. Aí temos uma nova Luka. Ela é uma... Healer com alguns truques mágicos. Inclusive... Ela tem uma... Magia parecida com a da Ashi. Que... Correnta. São vários hits. Cura. E... Correnta junto com... Fluid. Então... É interessante por causa disso. É uma Healer. Que pode correntar. Ajudar a correntar. O chapéu. É o melhor TMR para... É o melhor chapéu. Para aumentar a magia. Que não seja de uma unidade de cinco estrelas. Ou seja... É melhor do que o... Truck Hat do... Timothy. Então... Uma boa unidade essa aqui. E a chaca... Não é boa para nada. Nem por si. Nem pelo TMR. Não tem o ticket. Então eu não vou fazer uma... Vou casar o vídeo. Esse evento aqui... É de exploração. Você... Vai ganhando... Moedas... De login. E... Cumprindo três vezes... Esse evento... É... Aí a gente... Eu já já mostro... Para que servem essas moedas. Mas... Temos três estágios... E... Cada dia... Vai renovando isso aqui. Teremos novas missões diferentes... Com recompensas diferentes... Que se renovam a cada dia. O que é bem legal. São recompensas boas. Cinco... Cinco... King... Mini Tour... King... Burst Pot... Moogle... Lápis... Excelente. Aí... É bem fácil. Mesmo elite. Então... Pode levar um grupo fraco... Leva... Um amigo... Um amigo com... DPS com efeito de área. E é isso. Aí temos baús... Com receitas. Bom... É... Esse grupo aqui... Não dá conta. É muito fraco. Mas... Esse yo aqui... Vai matar a turma. Beleza. Não tem tanta... Batalha aleatória. Então... Você não precisa se preocupar... Tanto com o MP. Aí temos várias... Posses de itens... Com... Mega Crusties... É... Mega City... E coisas pra... Fabricar os... Equipamentos do evento. É... Eu falei que não tinha tanta batalha... Mas já tivemos duas aqui. Mais um baú... Aí tem outro baú aqui... Uma pasta de itens... Ah... Onde os itens... As posses estão... É... É aleatório. São vários pontos possíveis... Ah... Rio não é o melhor... Cara pra se levar... Porque... Gasta muito MP. Mas... Não vai ser um grande problema. Aí aqui tem outra receita. Você pode pegar... As receitas... No beginning. Você não precisa... Vim no Elite pra fazer isso. Vamos lá... Deixa eu... Matar esses caras aqui com... Bahamut. Nada de muito difícil... Também cumprir as... As missões. Como eu disse... Bem fácil até esse evento. Dá pra ir com um grupo bem fraquinho. Posta de item. Vamos lá. Já cheguei no chefe. É... Eu acho que... Só um Servant of the Blade... Mata... Mas a gente usa dois. É... É... Precisou de dois. Mas... É bem tranquilo... Esse chefe. É... Esse evento aqui é parecido com... O que tivemos de... Valentine's Day. E... Ano Novo Chinês. Tem o mapa de exploração. Tem o mapa de exploração. Você tem... Postas de itens. Tem os baús. Com receitas. Você vai... Repetindo isso aí... Várias vezes pra conseguir... Os itens... Pras... Receitas. Espero que eu tenha... Pegou todos os baús. São cinco baús. Bom... A gente vai descobrir se eu... Não peguei alguns. Se tiver faltando receita. Espero que tenha o colocado no... Topo. Sim. É... Sange Umbrella. É uma... Great Sword de Água. Que não... Uma coisa... Eu acho que não tem nenhuma... Great Sword de Água. Pelo menos não. Com esse nível de ataque. Que é bem decente. Não é nada demais. Seria melhor ter 120 e tal. Mas... Pro item grátis de evento... 98 não tá nada mal. Beat Ball... É uma... Arma de arremesso. Pode ser útil pra esse. Tem... Tem água. É... Elemento Água esses dois aqui. A bola e o... Guarda-chuva. Aí temos esse... É... Acessório que diminui o... A taxa de encontros. Splash of Life... Aumento HP e espírito. Nada demais. Tô faltando uma coisa aqui. É uma impressão minha. Ah tá. Ok. O quinto baú... É o Rainbow Shell. Você precisa pra fazer o... Guarda-chuva. Guarda-chuva não. É guarda-sol. Aí... De login. E... Deixa eu até mostrar. Não. Coisa errada. Como... Recompense de login diário. Especial. E também... De... É... Não vai dar pra mostrar porque eu já peguei, mas... De... Missões diárias. Por fazer três vezes... Esse evento aqui. Você ganha... Moedas do evento. Que você troca... Como se fosse um King Mog. Mas esse aqui não é exatamente o King Mog. Falo com... O King Mog principal. Você pode trocar por... Esses itens aqui. Não dá pra pegar tudo. É... Pelas contas que fizeram... A gente vai ganhar... 1.153... Moedas do evento. E tem várias opções aqui. Então... É... Não tenho... Certeza... Que que é melhor pra... Pegar. Bom... Ticket com certeza. Mas também tem coisas boas aqui. Como os King Metal... Tours, etc. Mas eu darei prioridade pra... É... Ticket normal. É... Vamos ganhar bastante desses... Tickets de... É... Verão. Que só podem ser usados no banner. É... Do... Em um banner específico. Diferente do... Trial. Que é uma... É... Batalha avançada contra... Proventil... Chefe desse... Dessa exploração que é o... Anti-Lion. É... É... E talvez seja uma coisa... Complicadinha. No evento de... Dia dos Namorados... De Valentine's Day... E... Ano Novo Chinês... Tivemos uma... Batalha até que... Complicadinha. Né? Mas vamos ver como é que vai ser... Desse evento aqui. Bom... Então é isso. Vou ficar obrigado... Obrigado, parceiro. E... Até a próxima. Tchau.